Amou Subiu a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um naufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho seu Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a contramão atrapalhando o tráfego Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico E seus olhos engotados disse um bêbado Sentou pra descansar como se fosse um príncipe O meu feijão com arroz como se fosse o máximo Perdeu e soluzou como se fosse um máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E flutuou no seu corpo Se ouve esse músico E flutuou no ar como se fosse um sábado E se acabou no chão Feito um pacote tímido Acordou e só no meio do passeio Na outra cor Morreu na contramão Atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes quase Perdeu pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão Atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelos as grandes fingentes que a gente tem que cair Pela fumaça de graça que a gente tem que cair Pela fumaça de graça que a gente tem que cair Pela fumaça de graça que a gente tem que cair E pela fumaça de graça que a gente tem que cair Pari